Vem me imaginar, não quero nem imaginar Se você chegar, vem me recortar Você me lhe presta o seu amor Respetição da Gaby Cofano Que foi nosso amor Respetição da Gaby Cofano Respetição da Gaby Cofano Que foi nosso amor Respetição da Gaby Cofano Que foi nosso amor Respetição da Gaby Cofano 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 Hoje encontrei o amor, com a missão de ver que a lua Que a lua vem a luz iluminar, e o sol para desacender Pois foi a brilha da manhã chegar, e dar a fortalecer Ainda mais, a união, vou sonhar Então, que a lua, que a lua vem a luz iluminar E o sol para desacender, pois foi a brilha da manhã chegar, e dar a fortalecer Ainda mais, a união, vou sonhar Então, 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 vou sonhar